Os baús deixam os veículos de duas rodas mais práticos, já que, diferente dos carros, as motos não tem porta-malas. Mas aí, qual baú comprar? Neste vídeo eu vou te mostrar as diferenças entre os baús que eu tenho aqui atrás e te dar dicas valiosíssimas para você escolher o melhor baú para sua moto ou scooter. A Ava Moto Componentes me enviou a sua linha completa de bauletes de 26, 29 e 34 e 41 litros para mostrar para vocês a diferença entre eles. Se você não conhece, a Ava é uma indústria brasileira e tem mais de 23 anos no mercado de motopeças. E olha só, o que pouca gente sabe é que em 2017 eles iniciaram a fabricação dos bauletos da PROS. E quando a Ava adquiriu a marca, foram feitos diversos estudos com os engenheiros da empresa para corrigir aí eventuais falhas nos bauletos. Então, se você conhece a PROS antiga, saiba que agora os bauletos estão com qualidade superior. Eu vou deixar o site da Ava Moto Componentes aqui na descrição do vídeo também, no primeiro comentário. Tem também o WhatsApp da empresa para você entrar em contato aí com eles e saber mais sobre a linha de bauletos. E antes de eu te mostrar um a um, eu vou falar o ponto em comum entre todos eles. Basicamente, todos os bauletos têm o fechamento automático, ou seja, você não precisa fechar com a chave. Eu tenho um baú que não tem esse sistema aí automático e confesso que muitas vezes eu esqueci a bendita da chave no bauleto e aí pilotando outros motociclistas tiveram que me avisar aí que a chave estava no baú. Então, já aconteceu isso com você? Escreve aqui nos comentários. Com esse baú isso não acontece. A base de fixação de todos eles é em nylon, um material altamente resistente. Então, vai durar bastante. A fechadura de todos os bauletos é em aço, ou seja, é uma fechadura robusta que traz mais segurança. E todos os bauletos estão disponíveis em oito cores, conforme está aparecendo aí na tela para você. Azul, amarelo, branco, dourado, prata, preto, rosa e vermelho. Agora eu vou te mostrar no detalhe, começando por esse aqui de 26 litros. Olha só, é um baú simples, tá? E ele vem já com duas chaves. As dimensões do baú estão na tela aí para você ver certinho. E aqui dentro, olha só, ele já vem com a base, tá? E os parafusos para você colocar. E olha só, aqui ele tem uma alça, tá bom? Porque ele não tem o encaixe para você pegar aqui nessa parte. Você não consegue levar. Então, ele traz aqui essa alça. Olha só. E aí, quando você fecha ele, você consegue aqui transportar de maneira fácil. E a alça, ela é bem confortável, olha, o material é emborrachado, olha, bem macio. Então, não machuca as mãos. E deixa eu abrir aqui para vocês verem um detalhe interessante. É que quando você está com o baú na motocicleta, no scooter, você coloca aqui a alcinha para dentro. E segundo a Ava, não faz muito barulho, não fica batendo, incomodando, porque esse aqui é de borracha. E aqui na parte de dentro, vocês estão vendo um botão, né, vermelho, digamos assim. É para você conseguir desencaixar o baú da base. Aqui de baixo, ó. Tá vendo que é a base que liga aqui na parte de dentro. E aí, vamos fazer um teste simples, que é o teste do capacete. Eu vou colocar um capacete fechado e vamos ver se fecha. Estou aqui com o meu capacete fechado, tamanho 56. Eu vou colocar, ó. Tem que achar um cantinho aqui, ó. É, fica pegando. Desse jeito aqui não rolou muito, não. Vamos colocar aqui deitado. Ó. Deitado, sim. Deu certinho para você colocar o seu capacete. Mas também, basicamente, só cabe o capacete e mais nada. Eles me enviaram na cor preta, mas tem outras cores, conforme eu falei para você. Se ficou interessado, dá uma olhadinha no site. Este é o baú de 29 litros. E olha só, diferente do outro que eu mostrei, ele já vem aqui, ó, com encaixe para as mãos. Tá vendo? E o botão vermelho aqui embaixo é para você desacoplar o bauleto, né, da base. Muito bacana. Também vem, ó, com duas chaves. Uma coisa bacana é que este bauleto está com a cor aqui da tampa, na mesma cor da máscara, né, vermelha. Então é muito legal, porque dependendo da sua motocicleta ou scooter, pode super combinar. Então, você pode escolher, né, as cores disponíveis no site da Ava. E aqui, ó, tem duas chaves, como eu mostrei para vocês. É a mesma coisa, todos têm fechamento automático, então você não precisa fechar com a chave. Todos eles vêm com a base, tá? Vem o kit, ó, já para você instalar na sua motocicleta ou scooter. Vem até o checklist. A empresa realmente preocupada na qualidade dos produtos. Aqui vocês conseguem ver o acabamento da parte interna, muito bem acabado. É, a trava, como eu falei, né, a fechadura aqui em aço. Muito interessante. Agora, vamos fazer o teste do capacete. Estou novamente aqui com o meu capacete. Ó, aqui já ficou muito mais fácil de encaixar, né, porque o capacete não fica bem encostado nas laterais. Então, ó, ficou até com uma folguinha. E aí, eu vou prender. Muito fácil. E aí, para você transportar, caso você queira, é só pegar aqui, ó. Como eu disse, já tem o botão vermelho aqui para você desacoplar. E bacana que, assim, além do capacete, você consegue colocar alguma capa de chuva, algum pertence, mas ainda não é muita coisa, como os outros que eu vou mostrar agora. E esse baú tem 34 litros. Ele é um pouco mais robusto dos outros que eu mostrei. Ah, detalhes, que se eu te falar, assim como os demais, ele tem essa parte aqui, ó, refletiva, tá? Para te trazer mais segurança. Não é que ele acende, tá bom, com a motocicleta. Na verdade, ele reflete a luz do veículo que está atrás de você. Então, te dá mais segurança na pilotagem. E agora, eu vou abrir, junto com vocês, aqui. É o mesmo sistema, tá? Todos têm o mesmo sistema. Todos vêm com a base, os parafusos... Eita! Aqui, com os parafusos, tudo certinho. Então, olha o acabamento que bacana. Também tem a parte para você segurar, né? A alça, digamos assim. Fechadura em aço. Bora fazer o teste do capacete? Colocando aqui meu capacete tamanho 56, dá para ver que ele já consegue colocar, acomodar o capacete. Então, e o fechamento, ó, simples. Você leva sem problemas. E este baú gigante tem 41 litros. E tem o mesmo sistema dos outros, tá? Vem com duas chaves, sistema, ó... Trava automática, você não precisa girar a chave. Ah, e uma coisa interessante. Assim como o de 29, você também tem a opção de escolher a tampa colorida ou não, tá? De acordo com o seu gosto. Igual a máscara, que é essa parte aqui. Então, é bacana porque, assim, são dois modelos, tá? Para você escolher com a tampa igual a máscara. Mas eu achei muito legal, porque tem muitas motos e scooters na cor branca. E eu achei que isso aqui ficou muito classudo, de verdade. E dá um style, assim, diferente. Não fica aquela coisa preta, sabe? Eu achei muito interessante. Eu vou abrir aqui para vocês. Na parte interna aqui, ele também muito bem acabado. E eu percebi que, na verdade, não tem muita mudança. Tirando o de 26, que ele realmente tem algumas diferenças, né? Os outros são basicamente iguais. Só muda mesmo a dimensão interna, né? A capacidade deles. E agora eu vou fazer o teste do capacete. Mas, ó, eu tenho certeza que vai caber aqui com folga. Não tinha dúvidas que o capacete ia caber. Só que agora tem um desafio maior. Será que cabe com a jaqueta? Vamos testar. Tcharam! Coube a minha jaqueta e o capacete. E olha que a jaqueta não é fininha não, tá? É grossa. Então, dá para você colocar bastante coisa neste baú. E aí? Qual dos modelos da Prós você gostou mais? Escreve aqui nos comentários que eu quero saber. Eu te mostrei um monte de baú, mas você está aí perdido. E não sabe qual modelo escolher? Calma que agora eu vou te passar dicas muito boas para você decidir aí qual o melhor baú para a sua moto ou seu scooter. Aliás, se está gostando do vídeo, já deixa o like para eu saber que você gostou. E se quiser receber mais conteúdos como esse, se inscreve no canal que é de graça. E você, meu inscrito raiz, que já acompanha o meu trabalho aqui no YouTube, verifica se o YouTube não tirou a sua inscrição. Ele está fazendo isso com todo mundo. E se quiser contribuir ainda mais com o canal, seja um membro. Clica aqui no botão Seja Membro. Nem sempre podemos escolher o baú que a gente quer para a nossa moto ou scooter. Precisamos levar alguns detalhes em consideração. Mas calma que agora eu vou te passar aí algumas dicas para você escolher o seu baú. Mas claro, a primeira delas é entender a necessidade. Qual é a sua necessidade? Ou seja, primeiro, precisa mesmo de um baú? Se sim, o que você vai carregar nele? Capacete? Capa de chuva? Mala de trabalho? Roupa da academia? Você precisa entender qual é a sua real necessidade. Segunda dica é Veja a capacidade de carga permitida pelo fabricante. É claro que se você comprar um baú de 41 litros, por exemplo, você não vai levar 41 quilos. Mas eu sei que quanto maior o baú, quanto maior o espaço, mais coisa a gente carrega, né? E olha só, você descobre a capacidade de carga ali na parte do baú no manual do fabricante. A terceira dica é compre um baú com as dimensões apropriadas para sua moto ou scooter. Um baú gigante chama muita atenção e fica estranho. Bem, essa é a minha opinião. Mas se quiser um baú grande, tudo bem. Só veja se ele não vai passar muito a lateral aí da sua moto, podendo bater em outros veículos. Principalmente se você estiver no corredor. Uma coisa bacana dos baús da PROS, como vocês viram, eles não aumentam para os lados, né? Na horizontal. Eles aumentam na vertical. Porque eu já vi alguns baús, né? Pessoal que coloca um baú maiorzão, sabe? Então, dependendo se você estiver no corredor, isso pode atrapalhar sim. Depois de definido o tamanho e o tipo de baú, você precisa se atentar à qualidade do produto. Escolha uma marca que tenha tradição e te dê garantia. Inclusive, putz, esqueci de mostrar. Os baús da Ava, eles vêm aqui, ó, com certificado de garantia. Então, você pode confiar. Outra coisa importante é você verificar se o baú possui vedação à prova d'água. Muito importante para você não estragar os seus pertences. Eu confirmei com a fábrica e os baús da PROS possuem sim vedação para a água. Outra dica é você dar uma olhadinha no acabamento interno do baú e veja se tem capricho por parte do fabricante. Outra dica é você ver se as travas são firmes, se o baú não vai ficar balançando, correndo o risco de você perder ele no meio do caminho. Existem no mercado algumas versões de lanterna no baú. Ou seja, esse baú está ligado na parte elétrica da moto. E olha só, pode ser uma opção interessante. Aí vai do gosto e também do bolso do motociclista. Mas detalhe, caso o baú não seja um opcional da montadora, verifica se a instalação desse baú não vai prejudicar a garantia da moto. E aí, vale a pena colocar o baú na moto? Na minha opinião, sim! Eu sempre carrego capa de chuva, galocha, trava, mesmo tendo um scooter e podendo guardar debaixo do assento, eu prefiro sim ter baú. E se você não quiser andar com o baú algum dia determinado, que você vai fazer um passeio ou ir no shopping final de semana, não tem problema, você não precisa carregar o baú. Você vai lá, aperta o botão e desacopla o baú da base. Nossa, agora vocês vão me condenar que eu sei, meu Deus! No passado, eu cogitei comprar uma mini esportiva pra me locomover em São Paulo. E como eu tô sempre assim pra baixo, academia, não sei o quê, eu precisava do quê? De um baú, né? E eu cheguei a cogitar de colocar o baú na esportiva. E aí, pode baú em moto esportiva ou não pode? Gente, o que vocês acham dessa CBR com o baúzinho? Meu, ficou legal, cara. Você que fez? Fala aí. Eu mesmo, eu mesmo que fiz. Meu, eu não tenho... O pessoal reclama. Ah, uma esportiva estraga, se colocar baú. O importante é colocar as coisas, né? Não é. Óbvio que você chega no lugar, você não tem onde deixar as suas coisas, vai aí. É isso aí, meu. A moto é você que pagou. Você não pagou? Que tão bobo, ó. A hora que eu não quiser, eu tiro o baú e fico. É isso aí. Eu sei que muita gente odeia, mas enfim, eu quero saber a sua opinião. Vale a praticidade ou vai lascar o design da moto e não pode? Escreve aqui nos comentários que eu quero saber. Lembrando que na descrição do vídeo, também aqui no primeiro comentário, eu deixei o site da Ava Motocomponentes para você saber mais sobre os baús e também a linha completa de produtos. Por questões aí de logística, a fábrica não vende para o consumidor final, mas você encontra os produtos da Ava nas melhores lojas de motopeças do país. E eu vou deixar o WhatsApp também na descrição e no primeiro comentário para você falar diretamente com a empresa, para que eles te falem aí onde que está o fornecedor, a loja mais próxima de você. E aí, me conta, qual desses baús você levaria para casa? E me fala também se você tem baú atualmente na sua moto ou scooter, que eu quero saber. Se ficou com alguma dúvida, escreve aqui nos comentários que eu te respondo e já manda esse vídeo para os seus amigos, grupos de WhatsApp aí no Facebook para ajudar eles aí na escolha do baú. E claro, se você gostou desse vídeo, gosta do conteúdo do canal, quer receber mais dicas, quer receber novos vídeos, se inscreve no canal. Eu sei que você já assistiu mais um vídeo meu. Se inscreveu ainda por quê? Deus está vendo, hein? Clica no botão inscrever-se aqui embaixo, tá bom? Até a próxima. Molto beijo.